Hoje, no Momento Nostalgia, eu trago para vocês o liquidificador Arno Quarto Centenário. Esse aqui foi da época do Quarto Centenário da Independência, né? Ele é de meados dos anos 50. Então, o que eu vou fazer aqui nele hoje? Vou fazer um bolo, uma receita de bolo. Olha, esse liquidificador, ele está todo original, porém, o motor desse liquidificador está cansado, lógico. Pelo tempo que ele tem de vida, né? Quase 70 anos. Mas eu vou fazer uma demonstração dele aqui. Ele saiu cromado, tá? Com a alça aqui cinza. Ele saiu branco, perdão, é cromado com a alça gelo. Ele saiu branco com a alça cinza e saiu esse vermelho com esse bege aqui, essa cor original. Não é que era branco e ficou bege, ele é bege realmente. Gente, vocês podem até conferir algumas propagandas que eu vou deixar ali nas descrições. Bom, então nós vamos fazer um bolo aqui, um bolo de iogurte. Vamos ver se ele vai aguentar a conta do recado aqui. Então, esse bolo aqui, eu vou usar um iogurte natural. A medida do copinho de iogurte de óleo. Vou usar também quatro ovos inteiros. Eu estou usando aqui, não é duas xícaras aqui, tá? É duas medidas do copinho de iogurte que eu usei para medir o açúcar. Então, são duas medidas de açúcar. Usando o copinho de iogurte como medida, tá? E a mesma coisa com a farinha. Não é legal estar batendo a farinha no liquidificador. Mas aqui, para demonstrar o liquidificador, eu vou tentar fazer. Vamos colocar a raspa de limão. É opcional aqui a raspa de limão. Vamos bater, que você vai dar conta do recado. Lembre-se, é quase setentão, hein? Vamos para a farinha agora. Tirar o vácuo e vamos continuar. Quase pedindo a rede. É, ele não vai, vamos precisar de ajuda. Vamos bater aqui. Esse modelo exclusivo, tá? Porque o cinza, o de alça cinza, com branco, vai. E o cromato também está indo. Eu notei que o motor desse aqui está um pouquinho cansado. Mas vamos ver se ele vai dar conta do recado. Ele tem o copo empireque, desse aqui, tá? Refratário. Com a ajuda de uma colher, ele até vai. Tirar um pouquinho do vácuo e vamos de novo. Vamos colocar o fermento. Aqui uma colher de sopa de fermento em pó. E vamos ligar. Qualquer liquidificador da atualidade estaria cheirando queimado. Ele não está. E ó. A massa até que está homogênea. Então ele está sem um pouco de força aqui, né? Mas enfim, vamos colocar agora para a forma. Vamos ver a textura da massa aqui, ó. Vamos colocar aqui. Forma untada e ensalinhada. Vamos ver a textura da massa, ó. Bateu de forma homogênea. Olha aqui ele ligado, ó. Vamos lá. Vou colocar o bolo aqui. Eu vou deixar a receita na descrição e vou mostrar depois o bolo finalizado. Então depois eu vou repetir essa receita num outro tipo de liquidificador. Então tá aí. Isso aqui foi só para curtir o momento de nostalgia. Então quem gostou do liquidificador, já conhecia a história do liquidificador quarto centenário. Deixe aí nos comentários. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Curte esse tipo de conteúdo. E não esqueça de deixar aquele like aí. E não esqueça de compartilhar o vídeo também. Porque eu estou vendo que bastante pessoas gostam desse momento de nostalgia. Então ok, gente? O bolo já assado. Eu já passei a faca aqui ao redor. Agora vamos desenformar. E vamos virar. Estou com uma mão só. Meio complicado, né? Vamos ver aqui. Agora eu posso fazer uma cobertura de leite condensado com limão. E jogar raspinha de limão. Ou fazer uma de açúcar de confeiteiro. Então eu vou fazer a cobertura. Para vocês verem o resultado final. Aqui eu tenho uma xícara e meia de açúcar de confeiteiro. E vou colocar suco de limão. Suco de um limão. Vamos mexendo. Para fazer aquele fondant para colocar em cima. O meu fondant ficou pronto, olha. Fica nesse ponto aqui, ó. E nós vamos colocar em cima do bolo. O bolo ficou totalmente frio, tá? Vamos colocar o bolo. Aqui é o resultado do bolo. Lembrando que esse efeito escorrido assim. Eu só vou conseguir com açúcar impalpável. Com açúcar de confeiteiro não dá. Ele desaparece com facilidade. Esse aqui, na composição do açúcar impalpável. Ele tem amido, tá? Vamos pegar raspinhas de limão aqui, ó. E vamos jogar por cima do bolo. Esse bolo, além de muito saboroso, ele fica um bolo bem fofo, né? E bonito, né? Bem apresentável. Então tá aí, gente. A receita finalizada. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.